Olá, teatros e criaturas, estamos aqui para mais um vídeo de abraço. E não se esqueça que hoje a gente toma banho. Depois da vinheta. Isso mesmo. Olá, teatros e criaturas, eu sou o Beranjim. Eu sou o Cedradinho. Eu sou o Guilhermin. Trazendo mais um vídeo de abraço. E toma banho. É, toma banho. Não esqueça que eu tomo banho. Guilherminho hoje tá aqui, né? É, Guilherminho. Sábado passado você não veio, porque você não tomou banho, não? Não, foi isso mesmo. Ah, não foi não, você não tomou banho. Tava na escola. Tava na escola, é isso mesmo. Hoje era para fazer só com ele, mas o Beranjim estava de forga também essa semana, ficou de forga. E deu certo, né? É. Isso mesmo. Quer mandar os abraços para quem vai começar? Eu. O Guilherminho, começa. Para quem você vai mandar os abraços? Meu pai, minha mãe, para o senhor. Obrigado. Para o Bernardo. Obrigado. É, para o mundo inteiro. Isso mesmo. Até para o seu menor. Até para o seu menor. Então tá bom. Eu vou mandar um abraço. Hum. Para o senhor. Obrigado. É, para o Guilherminho. Obrigado. Para o meu pai, para a minha mãe, para a minha irmã, Duda, para o Alan que tá ali. Para o Alan, é, o papai dele, o Alan tá ali, né? É. Olá. Eu vou mandar um abraço para o meu tio, para minhas tias, para os meus primos, para minhas primas. É, então, para os meus familiares todos, para os aqui do canal, para o mundo inteiro, para quem não for inscrito. E se inscreve aí, por favor. Isso. Para ajudar nós. É, deixa a laicada, né? É. Ai, que Deus. Não se esqueça. E não se esqueça de uma coisa. Hum. Não se esqueçam de uma coisa. Mas por quê? Que dá o joinha. É o joinha. É a laicada, joinha, é isso mesmo. Hoje até a Dã Maria tá por aí, né? Dã Maria. Dã Maria, ela passa por ali. Agora mesmo, ela aparece aqui. É. É sério, não corre, né? Não, mas já ela tá por aí. Até sumiu. Até sumiu. Agora, Dã Maria, ela passa aí. Hoje, eu quero mandar um abraço muito especial aí também para o nosso amigo Leonardo Batista Rocha, né? Ele botou assim, deixou um biette lá para nós fazer o Zé Douradinho. Manda um abraço para a excelentíssima prefeita de Valinhos, a capitã Lucimara Godói, né? Ela tá acompanhando esses belíssimos vídeos, né? Na Macadama. Que bom. Obrigado, viu, criatura. É, aí da Curva de Rio, na Macadama, em Coromandel. Obrigado, o Leonardo Batista, o Léo Violeiro, né? E a excelentíssima prefeita, ela de Valinhos, né? A capitã Lucimara Godói. Um grande abraço para vocês. Obrigado aí pelo assuntamento do nosso trabalho, né? Vovô, tu sabia que daqui a uns dias vai ter um aniversariante? Tem? Tem. Para. Adivinha quem? Adivinha quem? Dia 26. 26. Quem queira, meu Deus. Eu acho que é... Meu pai. Não. Quem? Minha mãe. Ah, sua mãe. Isso mesmo, ó, tá vendo? Pessoa muito importante, né? É hoje não, é disposto. É. Semana que vem a gente canta. Guarda os parabéns para quem fica gastando as baterias. As filhas não, né? A laída, a farta, demora, moço. E que três semanas não tinha aqui. Ah, de muitos anos de vida. Bom, esse tá adiantado. Um parabéns dos bem adiantados. Quer mandar um abraço também para uma pessoa? Você já mandou? Ah, gente. Ah, é? Eu quero mandar um abraço também para uma pessoa também que fiquei conhecendo, estudia, né? Fazendo uma caminhada ali. É o Sávio, né? O Sávio, né, tá fazendo a caminhada. O Sávio gritou, não. O Sávio, não. Falei, não. O Sávio, não. Falei, o quê que eu não? O Sávio, o senhor por aqui? Falei, eu moro por aqui. O Sávio, nossa, tem um tempão que eu sigo o senhor e queria estar pagando o senhor. Obrigado, salve. Mais uma vez, um grande abraço para você, né? Já mandei um abraço para o estudia e muito agradecido. Quem tá seguindo nós também, que fez uma visita. Ô, ô, o Alain. Olha lá, o Alain que passou ali agora. Cadê o Alain? Olha lá, é lá. É o Fubi Gatômulo. O Luiz Rabelo, né, fez uma visita para nós também no Macadamara. Nosso grande amigo, primo também, né? Lá longe, mas é primo, né? E seguidor também do Zé Douradinho há muito tempo. Grande amigo do Zé Douradinho há um tempão também aqui em Coramadiel, né? Luiz Rabelo, um grande abraço para você, né? E para a mamãe. É a mamãe dele, né? 95 anos. A mãe dele tá em Brasília, mas logo ela vem e volta aqui para Coramadiel. Tá bom, doutor? Falando em Luiz, outro Luiz de Coramadiel também, que é seguidor do Zé Douradinho. Um grande fã e um grande ensiduador. Uma pessoa que reconhece o nosso trabalho. É o Luiz Araújo. Alô, Luiz Araújo. O Luiz Araújo tá em Brasília, né? É de Coramadiel, mas também tá em Brasília, né? Um grande abraço. Tivemos aí, tapamos com ele aí esses dias. Eu tapo não, vi ele, mas ele não me viu, não, né? Aqui em Coramadiel. É o Luiz Araújo. Grande abraço, Luiz Araújo. O Sandro Cantarim também. Aonde que o Sandro Cantarim mora? Em Tupaciguara. Ah, em Tupaciguara. Eu sabia que ele guarda bem na cabeça, né? Não esqueço não de cidade. O Sandro Cantarim tá com a casa cheia hoje, né? Era pra nós estar lá também, não deu certo, né? Mas até lá na casa do Sandro Cantarim, um lote de gente do Zé Mariano, Juninho, né? O Zé Vitor, o... Como é que chama? A Lúcia, né? A Lúcia, o Eduardo, né? E a família do Sandro, né? A dona... A dona? A esposa do Sandro? A dona Sílvia. A dona Sílvia, né? E como é que chama os meninos do Sandro? Hum, dois, hein? É o Eduardo e o Bruno. Grande abraço pra vocês, hein? Muito agradecido, viu? O Cleber Brasil, ele mandou chão ambiente pra te dizer, Zé, não vai esquecer do meu abraço, viu? Então, tá bom, né? Não vou me esquecer não, viu, Cleber? Grande abraço pra você, obrigado. O Cleber também é outro incentivador, seguidor do nosso canal também, que tá sempre ajudando nós, né? Vai ajeitando aí, procurando a dona, que tá os abraços. É fácil. Ah, você bebe as meninas, né? Já tá. O digital aqui é coisa, né? Eu quero mandar um abraço também pro... Ah, isso aqui, ó. Acabou que pediu um abraço, uma catapultada de abraço com pamonha. Tem jeito que você mandar pra ele? É o meu amigo Paulo de Oliveira Pires. É porque eu tinha umas... Eu só tinha... Tá sem pilha, catapulta? Não, é porque eu tava assim, ó. Ah, eu tinha... Eu tava usando minhas catapultas, aí como tinha tanta pessoa usando catapulta, eu só... Mudou. Aí eu fui lá. Pode chupa depois. Aí eu fui lá lá, aí eu falei, aí eu vi lá e tinha que... Eu vi e tinha que recarregar o estoque. Aí tinha 30. Aí eu recarreguei pra mais 20. Ah, então tá bom. Mas dá pra mandar um abraço? Deixa eu ver. Dá. Dá. Aí você mandava. Ele explicou, 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 né? Eu queria saber se vai pra mandar um abraço. E agora... O nosso amigo Paulo de Oliveira Pires, o popular Paulo Pires, lá em Caculé, na Bahia... Agora, agora é pamonha... Tá esperando, né? Ele quer um abraço com pamonha, uma catapultada de abraço com pamonha. Agora eu tenho que saber quantas pamonhas. É com os pamonhas. Ah, manda umas 10, né? Tem que saber qual é. 15. Mas aí, qual é que é de sal e de doce também? Tem que saber? Melhor fazer assim. Ó, 10 mais 10 não é 20. Dá 30, dá 30. Não, espera. Fica 15 de doce e 15 de sal. E é muita pamonha. Não, mas olha... Vai atrapalhar a barriga de Deus. Ó, a gente divide assim. A gente pega 10 e 10 pamonhas. Ó, e as 10 são de sal. E pra completar mais 20, as outras 10 vão ser de doce. Sim. Então, se eu colocar na catapulta, dá certinho. Aí tomara que não mistura isso, hein, não, né? Não, não é certo. Não, mas elas vão ficar amarradinhas em cada corda. Ah, então tá bom. E vai ter uma plaquinha que vai estar dentro das pamonhas. Vai estar escrito até de doce ou de sal. Eu, Paulo, não precisa abrir e morder, não. 10 por fora, você já sabe qual é pamonha. Não, mas deixa eu falar um treino. Você lambe a pamonha. Tem gente que tem mania de lambear a faia por fora, né? Elas vão estar assim, ó. As 10 vão estar amarradas em uma corda. As 10 vão estar amarradas em uma corda. Só que aí elas vão estar bem de uma bola. Entendeu, né? Aí a chave vai ficar agridada com uma fita. Se nós tivermos mais uns três pedidos dessa aí, nós... Ah, vai ficar de noite, né? É, vai. Acorda, Paulo? Acorda. É, porque eu tenho que segurar aqui, amar aqui no cabo, aqui, amar aqui. No três eu desamarro e a cataputa vai soltar. Então, então, vai. Vai. Me dá. Alguém me dá uma faca aqui? Faça. Três. Coloca proteção a todo mundo. Coloca proteção. Três, dois, um... Eita, 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 eita. Tá cozida. Quando ele chegar lá, ele só vai ver. Não cabe. Eu vou colocar... Ah, deu. Deu, vem pra cá. Não que você acaba de pôr água quente aí, você fica pra cá. Isso, não consegue. Eita. Opa, cuidado, vai cair. Isso mesmo. Só pra ver se de meia hora, um bocadinho, que o resto fresco lá atrás. Pronto? Ah, tá quente. Pronto. Agora, quando chegar na sua casa, você vê se tá pronto. Se tiver, você espera. Você perde outra coisa, viu? Com pamonha demora muito. É sim, porque é complicado. É complicado, não. Sabe, tem que ir a complicar desse tipo, não. É porque a cataputa com pamonha, ela é muito... É. Tipo, assim, ela é muito difícil de fazer. É, difícil. Se eu lançar, se eu lançasse, assim, na bola, sabe o que acontecia? Elas iam tacar pra outro lugar. É. E separar. Vovô, não podia tacar até pra outro. Então tá bom. Você sabe que as pistas de carrinho, hoje em dia, tacaram o padre dela. Tá? Meu Deus. Você tá querendo comprar uma pista? Não. Ah. Eu vou fazer uma. Ah, vai fazer. Eu e o Guilherme estão pegando o processo de papelões. Eu vi o botão. Ah, lá. Vem buscar abraço, Guilherme. Vem buscar abraço aqui. Deixa eu tacar, Guilherme. Pega. Pegou. Pegou, ó. É F.O. Passou. É? É F.O. É F.O. É F.O. É F.O. É F.O. Francisco. Francisco João. Mas eu. Não tá bom. Já recebeu as pamonhas. Mais uns abraços. O Guilherme passou com o F.O. J. Passou levando mais uma ternada daqui. Eu quero mandar um abraço também. Esse aqui é um amigo novo, né? Um inscrito novo do canal. Que é o Ceará. O. Usa. 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 Não é usa de usar, não. É usa do United States of America. Ah, nem. Que te batia. Ah, senhora. Não, você agora foi forte, né? Doeu. 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 Eu tenho uma piada aqui. Usa. No popular, usa mesmo. É usa mesmo, né? O Ceará usa. É o nome do canal, né? Se você não conhece, entra lá. Entra. Não entra, não. Entra lá no canal, né? Doce. Chama-se. Ceará. Usa. É usa. Isso mesmo. E você se inscreve. O Ceará é uma dessas pessoas que vem e pode ajudar os outros, tá bom? Você quer ajudar ele a ajudar os outros? Entra lá e vê o que o homem faz, né? O homem é gente fina demais. Quem indicou ele para o nosso canal foi o Marcio Lima. Marcio Lima, um grande abraço para você também, viu, graças? O Marcio Lima está no Rio de Janeiro. Ficou conhecendo o Ceará. Passou o nosso canal do Ceará. O Ceará já comentou com nós aqui. E nós estamos mandando um grande abraço e recomendando o canal do Ceará, que é o Ceará USA. Ô, pai. U.S.A. Aninho. Vou que as palavras não entrei. Vamos. A palavra não demora muito, não se dá foi e já acabou, viu? Agora a mesa acaba. Agora é o digital. É assim, ó. A piada que agora acontece, né? Então faz de jeito. O Titanic afundou. Afundou? Cê tá brincando mesmo? Não, espera, ó. O Titanic afundou. E tinha dez sobrevente. E... Onde que enterra os danados? E cinco morreram. Onde é que enterra os... Sobrevivente? Sobrevivente no enterro? Joga na água. Que nada. Joga na água não, viu? A gente joga na água mesmo nada também, né? Sobrevivente. Só que eu já dá uma oportunidade. É, só... É. Mas foi boa. Valeu a intenção. É que o danado do Bernardinho mata tudo. Esse bicho tá mateiro. Uma quina. Tá mateiro absurdo, né? Pedro Rodrigues. Vou pensar em outro dia. Boa tarde. Boa tarde, Zé Adoradinho. Parabéns aos dois netos. Ó, parabéns pra vocês. Obrigada. Que tem muito talento e muito obrigado pela atenção. Por minha pessoa. Você é uma pessoa do bem. Manda um abraço pra minha cidade, Maria da Fé. Que Deus abençoe vocês sempre. E um grande abraço a todos. Obrigado, meu amigo Paulo Rodrigues, da cidade de Maria da Fé. Maria da Fé fica nas Minas Gerais? Eu acho que fica, né? Pois não, aí parece que é aqui, né? Da nossa terra. Outro da nossa terra é o Xará, né? O Zelão. Meu amigo Zelão lá da cidade de Guarda... Não. Não é Guarda-Mor. É Lagamar. É Lagamar. É Lagamar que ele mora, viu? Ele já até chegou a mudar pra Guarda-Mor, né? Tanto que eu falo que ele mora no Guarda-Mor, né? O Zelão. Meu amigo Zé Verlani Silva. Peraí filho, eu acabo de falar um abraço pra ele, que senão nós enrola aqui no cabelo das pernas e o pessoal fica sem os abraços. Ele botou o seu Xará. A ausência de um dos meninos por uma boa causa. É isso aí. É estudar. E muito, né? Um abraço pra todos vocês. E se sobrar aí um abraço, manda pra nós aqui. Vem na... Opa, é. Não, é falar. Diz que pode falar pra filha. Não, não. Não pode. Nem assim não pode. Oi, 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 oi. O Zelão. Agora eu já não tô soco, não. Tô sem nenhum, né? Não pode falar zanope, não. Oi, de boca em pé. Você vai, não. Oh, seis, fica quieto. Seis, fica até a porta agora. Senta aqui. Vamos lá. Vamos cá pro serviço. Eu vou. As meninas pegam a chocanxada no ombro e, ó. E despinguela, né? O Zelão, sobrou um abraço aqui. Nós temos... Sobrou não, graças. Sobrou não. O seu abraço tem até um monte de abraço, né? E eu já vou mandar uma ternada pra você. Gal, você aí de velho aí com a Sparama aí com seus familiares aí, com a famiagem toda, né? E se sobrar algum aí da famiagem, você passa aí pros clientes da oficina. O Zelão é o mecânico de primeiras lá na cidade de Lagamar. Quando a gente fala que tem abraço e sobra, imagine um quintal desse, grandão, é um cofre, né? Tá cheio de abraço. Cheio de abraço. Fora isso que tá plantado na grana, né? Isso é só um por cento. É só chover e os abraços brotam. Isso é só um por cento do tamanho do nosso cofre. É, nosso cofre de abraço é grande mesmo. Tem abraço com boa mesmo, né? Deixa eu te falar um trem. Pera aí. Ah, pode. Fala. Então, eu te juro que você não deixa eu falar. Essa piada aqui tem braço. Ninguém consegue adivinhar. É pra rir, né? Vai. O que uma árvore diz pra outra? Brotei? Hã? Brotei? Errou. Hum. Brisa boa? Não. Terra boa? Não. Tô com sede? Não. Ah. Posso falar? Pode. Você tá uma cascara grossa. Não. Casca grossa? É. Posso falar? Pode. Ah, mas não fala então. Viu? Sabia? Ah, não fala nada não, hein? Ah, não tem nem boa. Kiki Preta. Não, não é Kiki Preta. Kiki Preta é o ex-canal dele, né? É o antigo canal. Kiki Preta. É Kiko Mazarop52, é o nome do canal. Ele botou assim, boa tarde, Zé Douradinho. Boa tarde, Bernardinho. Boa tarde. E boa tarde, Guilherminho. Boa tarde. E esqueceu dos meus abraços? E dos parabéns pra minha filha Suzy, que fez aniversário dia nove do dois? Cê tá brincando. Não, cê esqueceu do abraço dele? Nossa. Vou pegar, eu vou pegar meu balão aqui que eu tenho que... Agora a gente pega os abraços. Ó, mas não conversa muito não, porque senão nós temos outro abraço aqui, viu? Vou pegar minha máquina de fazer o balão de abraço. Ô, mané, é consigo aqui. Ô, vô. Toma. Ô, vô. Vou pegar minha máquina de fazer a abraço. É, tá pronto, só dar uma limpada mesmo. É, pra eu dar um pouquinho, deixa eu dar uma limpada. Ô, Su, cê fez, cê fez, como diz, você completou os anos? É. É, fez era? É, ó, quem tá contando a idade sua aqui, né? E eu não, viu? É o que? Viu o que eu contou? Eu sou pai, eu sou pai, né? Corta. Corta. Amarrar aqui, colar aqui. É. Pronto. Ah, é. Pronto é só. Ela fez aninhos. Isso, isso mesmo. Santo Antônio da Platina é nome do Cereia. Isso, viu? Recebeu, né? A turma de abraço aí, né? Um pacote de abraço, vai bem marradinho. É, que eu trouxe a dradinha do Bernardinho e Guilherminho, né? Então tá bom. Ô, Suzy, muito zéu de vida. Felicidade pra você que o papai do céu continua te abençoando, viu? Ô, Kiko. É, você tem que esforçar mais um bocadinho. Ajudar em nós lembrar. Que já que nós temos que memória fraca, tem que ir, ó, cutucando, viu? Então vai lembrando sempre, né? Pra nós não esquecer de novo, viu? Ano que vem você lembra outra vez, tá bom, graduado? Ô, vôzinho, eu queria falar pro senhor que eu fiz uma nova obra de arte. É? Outra? Ó, esse menino é obreiro. Eu posso ir lá buscar? Eu só posso ver. Pode, pode ir lá e vai buscar. Você pode continuar os abraços aí. Nós mostra, ainda vale assim, quando chegar pra cá aqui, nós vai, enquanto você vai buscar, né? Mais uma obra de arte dele, nós aproveitamos e mostramos pra vocês também. Opa! O trem saiu. Ah, meu Deus. Ah, voltou. É, o Carol Plantando e Cozinhando em Goiás, com o Elenito Costa. Ô, Elenito Costa, um grande abraço pra você, né? Ele botou assim, bom dia, Zé Douradinho e família. Manda um abraço pra nós aqui em Rio Verde de Goiás. Elenito e Francisca e o nosso filho Matheus. Aí em toda mão. Ah, que beleza. Ô, o Elenito, mas a Francisca, a dona Francisca e a esposa dele e o filho Matheus. Um grande abraço pra vocês aí em Rio Verde de Goiás, né? Que eu ainda não conheço mais. Logo, logo, voltou querendo conhecer, tá bom, grandora? Quem sabe nós conhecemos lá agora. Chegou? Cheguei. Ó, pra diante. Ó. Ó, deixa eu ver. Tá vendo aquele carne azulzinho ali? Tá vendo aquilo, aquela? Lá, não é, lá? Eu, retiço. Olha, nossa. Chega lá mais perto. Ali. Olha, deixa eu ver como ficou. Você tá doido. É, ele mesmo. É, aqui. Olha. Olha. Ah, darado. Parabéns. Até o banco. Até o banquinho amarelo? Tá aparecendo. Eu fiz até o adesivinho aqui. Olha, mostra de novo pro pessoal lá assim, né? Repara, é difícil. Ó. E aí, mas ficou muito bom. Que que é isso? Parabéns. Olha, alguma mexida pra lá pra não é o pessoal ver o Fusca lá atrás. Olha lá. Eu também tenho uma abediagem. Posso pegar lá? Você também tem? Posso pegar? Ah, danadinho. Vai lá pegar, então. Enquanto você vai devagar, eu abraço agora. Sim. O Pedro Augusto, ele botou sim. Bom dia, Zé Douradinho. Bom dia, os meninos. Bom dia. Eu sou o Pedro Augusto da cidade de Amparo, São Paulo. Sou seu fã. Não perco um vídeo seu, né? Deus abençoe. É, é, é. Mais e mais. Amém, velhado. Não, é mais e mais. É bom, né? É bastante, né? Então, tá bom. O Pedro Augusto, de Amparo, muito agradecido. Um grande abraço pra você. Obrigado aí por, né? Tá acompanhando o nosso trabalho. Nós fica satisfeito demais da conta. Ah, nós, nós. Cê tá doido. Nós fica parecendo pinto no lixo, viu? Muito agradecido mesmo, né? É, ó, parabéns pelo... Não falei mais só aqui. É de nada de nada. Isso foi ser muito. Isso foi ser muito. É, senhor. O desenho que eu fiz foi inspirado na Hot Wheels. Na Hot Wheels? Uma caminhonete que o Bernardo tem da Hot Wheels. Ah, uma caminhonete. Eu não colorei ela, não, mas... Não, mas vai, galera mesmo, depois cê colore. Ah, assou, mas ficou bom demais também, uai. Que que é isso? Parabéns. Parabéns. Olha, ficou massa. É mesmo isso. Deixa, deixa, me sou. É, parabéns, né? Parabéns. Isso, obrigado. Olha, guarda aí. Não, pode ficar aí. Pode deixar aqui, bota aqui, né? Ô, Jumar Pereira. Jumar Pereira botou assim, bom dia, Zé Douradinho. Bom dia, Bernardinho. Bom dia. E bom dia, Guilherminho. Bom dia. A hora que eu vi o título do vídeo, eu fiquei até preocupado, pensando que o Guilherminho tivesse perrengado de novo, né? Não, não. Mas ainda bem que não aconteceu nada disso. Não, não aconteceu nada, não. É só pra ganhar o horário de escola, né? O negócio. É, mas é tamanho. Desejo saúde e paz a vocês e que Deus abençoe sempre, que Jesus ilumina vocês tudinho. E tá laicado. E aquela palavra, como pode falar, é formiga, né? Se eu achei que não. É essa formiga grandona. Essa formiga é grandona, que ela vai de pé pra aqui, mas é uma cavalo, tua formiga, né? Rúbia Dias, a dona Rúbia Dias é nossa amiga também, do amigo do Zé Douradinho, do grupo do amigo do Zé Douradinho, né? Ela é da cidade de Serra, no Espírito Santo. Ela é esposa do nosso amigo Clóvis Cousa, né? Ô, dona Rúbia. E antes que começa, já um grande abraço pra senhora. Obrigado aí por participar. Desculpa nós pros iapouco no grupo, né? Um abraço pra senhora e pro Clóvis e pra toda a Fabiagem. A gente é neto, tem um neto desabagaiado aí, tem neto até no estrangeiro, né? Isso mesmo. Vamos ver se ela manda abraço pro neto estrangeiro aqui, né? Tem, tá lá do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul pra nós é quase estrangeiro, é lá longe, né? Bem longe, né? O que você tá com ideia de falar? Não, é que assim, eu percebi que Kiki Mazerok não falou o nome da Fabiagem. Não, mas é só porque ela resolveu raiar com nós, porque nós esqueceu o abraço da Suzy. Não, eu fiquei pensando. Ela achou que ia falar tudo, hein? Eu ia começar aquele textão assim, que todo mundo aí eu penso. Que negócio. Não, meu irmão, já decorou tudo os nomes dos filhos, a família de tudo, os netos, tudo, né? O avô, passa com tudo. Não, não, mas tá quase, né? Quase. Ah, vamos ler o texto da dona Rúbia aqui. Olha, falando texto, falei texto também. Queria falar uma coisa assim. Mas digeiro, digeiro. Ó, isso aqui vai ser uma piada rapidinho. É, tomara, tomara que seja bem. Ó, o que o prédio disse pro outro? Quem? Nada. O prédio não fala. Prédio ou prédio? Prédio. Ué, prédio não fala. Prédio não fala. Errou. Mas fala. Prédio fala. Não. O que? O prédio disse pro outro. O que que ele disse? Posso falar? Pode. Ninguém sabe, não? Não. Ó, é difícil arranhar céu. Ah, é difícil arranhar céu. É difícil arranhar. E eu achei que era aquela estrada do caboclo que chegou lá. Foi assim que o povo fica, queria fazer, chegar lá no céu, né? Vai fazer uma casa e rir para a outra, uma casa e rir para a outra, e rir para a outra. Depois, nada que chega lá em cima, não dá conta de chegar no céu. Escreva assim. É difícil. Falei. Basta. Doeu, né? Foi terrível. Aí bota um nome que ela quer no edifício. É difícil, né? Mas é muito difícil mesmo, né? Eu sou a Rúbia, de Serra, no Espírito Santo, né? Eu faço parte dos amigos do Zé Douradinho, sou esposa do Covil. Ela tá falando tudo que eu falei, né? Eu não tinha lido aqui, não, né? Dos amigos do... Eu quero mandar um beijo para o Guilherme e para o Bernardinho. Obrigado. E um abraço respeitoso ao amigo Gilmar Pereira, né? Lá em Baúba, São Paulo, que também é amigo nosso. Os filhos Gutierre... Não, Gutierre e Gutierre. É, Gutierrez. Gutierre e Gutierrez. É, isso é uma dupla para cantar, né? É de setanejo, né? E para os netos, o Pedro Henrique, o Guilherme, a Liz, né? A Liz é que é a títica, que foi aniversário este dia. E a Isabela, que mora lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E para os enteados, o Tiago, o Lohan, o Bruno, a Larissa. E adoro fazer parte dessa família linda do Zé Douradim. E é aquela palavra que não pode falar. Kiki, preto e carnado. É, cara, você viu? Não vou falar certo. Não, daqui a pouco quase todos os escritores mandaram a famiagem dele. Mas é bom, né? Depois é parte mesmo, tem que mandar mesmo, né? Meu amigo, obrigado, dona Rúbia. Um grande abraço para a senhora e toda essa famiagem, viu, criatura? O Mário José do Prado, né? O homem do Mini Titanic, que fez o Mini Titanic, o Titanic, que é o garro de boi mais miúdo, né? Meu grande amigo, ele botou assim, olá, Zé, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E prossegue para o trio de dois, né? Agora o trio de dois, agora está de três de novo, né? Tudo em paz por aqui, que está tudo em riba, com as graças de Deus. Amém, que beleza, né? Maravilha. Zé, eu quero te mandar um abraço para você e para a sua famiagem. E gostaria que você mandasse aqui para nós também e para a famiagem. Um abraço também para a esposa, minha esposa Wanda, que colheu mais uma abóbora na roça da vida, né? É, na roça do... Que bom, né? Para ela, no caso, é uma filoura, né? Que ela colheu no jardim de existência, viu, Mário? A abóbora é nós que colhe, os homens que colhe. A mulher que colhe é filoura, né? A dona... A dona... A dona, como é que chama? Cadê o nome da dona? A Wanda. A dona Wanda colheu mais uma filoura no jardim de existência, né? É... Ah, enterando... Ele contou quantas filouras que ela tem, né? Que ela já enterou, né? É um buquê bem grandão, vídeo de filoura. Mas então, que papai do céu, continua abençoando, né? E aumentando cada vez mais. 74 filouras, 74. Quando é a pessoa mais nova, né? Entre 30, 50, 60 anos, não gosta que fale. Depois que passa dos 70, é um prêmio. Cada ano que passa, é mais uma vitória, né? É mais um prêmio. Então, é bom a gente falar. 74 filouras, eu vou te contar, né? Não é para qualquer um, não. Viu, dona Wanda? Um grande abraço, que o papai do céu continua abençoando. E deixa 74 aumentando, né? Vamos subindo. Vamos, já cabe muita rosa, muito filoura aí nesse buquê, viu? Isso mesmo. Um abraço a todos. Ô, Mário, um grande abraço para você, né? E para toda a famiagem também, tá bom, criatura? Meu amigo Rios Lima, né? O Rianos Rio Lima. Então, o nome dele é complicado demais. Boa tarde, trio do meu coração. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vai ser sempre um trio, né? Mesmo que eu seja só de dois, né? Então, bom, você vem para uma boa calça. Se quiser, manda um punhado de abraço para nós, para toda a família aqui de pé de Serra, na Bahia. Um beijo no coração de vocês e aquela palavra que não pode falar. Isso. Passou um avião para aqui, eu já enchi ali. Como é que chamou? PPO, não? É o F-O-J. É o F-O-J. É, menina, a memória é bom. J-F-J. Ele vai passar por aí, já vai jogar os abraços aí, para você, porque eu mandei ele levar um alternado, porque eu sabia que o pessoal da Bahia aí usa muito abraço nosso, né? E ele vai se parramar. Então, anda bom. Mas eu quero que a coisa, se se infartar, você pede para nós de novo, viu? Aí, em Serra, pé de Serra, na Bahia, um grande abraço para vocês todos. Meu amigo João, ele se volta. Ô, João, é bom? Bom dia, José Douradinho. Oi, José Douradinho. Gostei do José Douradinho, né? E também para esse jovem Bernardinho. Obrigada. E Guilhermin, isso mesmo. Eu estamos aqui na medida do possível assuntando vocês. Obrigado, coisa boa. E também no Estragão. Estragão também? Estragão também? Oi, que bom. Estragão também é bom. Manda um abraço para nós, né? Aqui e também para o meu irmão Paulo, né? Que mora na Roça, lá em Jaguariúna, São Paulo. Né? Ele é do jeitão nosso. Tenho orgulho de ser caipira. Que bom. Coisa boa, né? Um abração para o João. Eu estou volto, né? Lá do Espírito Santo. E para o Paulo. O Paulo também é desvonto. Ele se volta também, né? O Paulo está lá em Jaguariúna, né? E o João está no Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo também. Então, abração para vocês. Muito agradecido, viu? Fala com o nosso amigo Paulo, né? Para a moda, né? Entrar em contato aqui. Ainda bem? Fizendo um comentário para nós. Conta que o seu irmão também. Para nós mandar uns abraços para ele personalizado. Viu, João? Vão. Vão. Ó. Isso aqui eu não digo adivinhar. Não. O que é a vaca? A vaca? A vaca? O que a vaca disse? O que a vaca disse? Não. O que o boi disse para o boi? O que o boi disse para o outro boi? Quanto vai lá? Bú. O que? Acertou. É? Acho que acertou. É isso mesmo. Você falou bú. Não é bú. É mú. É mú. É mú, viu? Aí está vendo? É com... Ele deu uma travadinha. Acho que esse era o reforço. É. Então, era mú. Só que você falou bú. É, bú. É, o outro estava errado. Não é porque o boi não foi na escola direito, né? Marcio Lima. Meu amigo, o grande amigo do Marcio Lima. O Marcio Lima é outro que é fã nosso também. Ajuda a nós demais. Amamos o nosso trabalho. Né? Também amigo do grupo dos amigos do Zé Adradin, né? E gostam. Não ia esquecer o que ele estava mandando aqui. Ele botou assim. Outra trio de dois. Agora é de dois, não. É de três de novo. Viu? Mas mesmo sendo dois, vocês jamais perderam a magia da simpatia do bom... Olha! Mas os vídeos são maravilhosos e eu não perco um. Mas a prioridade é, sem dúvida, mesmo os estudos dos meninos. Ah, claro, claro. Com certeza, né? E aquela palavra que não pode falar. E abraço pra vocês tudinho. E tá escrevendo tudinho. Ah, então tá bom. É, tem que escrever mesmo. Deve se inscrever no canal. Ô, Marcio Lima, grande abraço pra você. Já mandei um abraço pro Ceará, viu? Qualquer coisa, se o Ceará perder por aqui, você comunica com ele que tem um abraço pra ele aqui. Isso mesmo. Grande abraço. Wanderlei, locatela. Ô, Wanderlei, pareceu, hein, criatura? Como é que tá o Ceabão? Ele botou assim, bah, hoje o trio foi de dois. É isso mesmo, né? Coisa de mineiro, trio de dois. É coisa de mineiro mesmo, né? Bah, é coisa de mineiro, né? Ô, Douradinho, não esqueça que eu quero uma tábua de corte, né? Grossa, a tábua grande. Ô, criatura, já tô ficando com vergonha de você, né? Que nós aqui não tá conseguindo atender a encomenda. E a sua é especial, né? Mas nós vai arranjar um jeito de encaixar essa danada, essa tábua aqui, viu? Abraço pro trio de dois, aqui de Pato Branco, no Paraná. É, ô, grande amigo aí, grande abraço aí pra todo o pessoal de Pato Branco, em especial pro meu amigo Wanderlei Locateli. Leonor Batista, Leonor Batista. Benço. Benço. Benço, olha, Leonor. Benço, isso. É, já ia esquecendo. É, bom dia, amigo Zé Douradinho. Bom dia, amigo Zé Douradinho, Bernardinho, Guilhermin e toda a família Douradinho. Deus abençoe sempre vocês, amém? Com muita paz e saúde e luz divina. Manda um abraço pra, mando abraço pra todos vocês, Douradinhos. E fica com Deus e até o próximo vídeo. E fiquei uns dias sem aparecer, mas não subi não, viu? Aí eu tô aqui, beijinho pro Bernardinho mais o Guilhermin e um abraço pra vocês, Douradinho. Obrigado, criatura. Obrigado mesmo, né? É de Guarulhos, São Paulo. Valenor, grande abraço pra senhora. Muito agradecido mesmo. Ah, outra vó. Ah, Voelita. Voelita. Benço. Benço, Voelita. Isso mesmo. Voelita, volta aqui, Voelita. Voelita, vai fugir. Ah, foi de aborto. É a última. Olha, e o senhor Kiko não tem um trem somo. Ele Kiko, ele aparece, fica sozinho. Ah, nem, é, não, é isso. Eu tô te ver com a, acho. Com as letrinhas mais maiores, depois ele no meio aqui, e ela agora, agora ficou mais melhor de melhor, aí, né? A Voelita, ela escreveu aqui, ó. Olá, meu trio de dois, e meus abraços acabou de chegar. Ó, achei que ela acabou de acabar. Acabou de chegar, então tá bom, né? Eu vou dar mais um, eu vou dar mais um. É, vamos mais um alternado de abraço pra ela aí, né? Eu vou mandar de medo. Obrigado pra vocês. Muito obrigado, e que Deus abençoe a todos vocês. Pode mandar mais que cabe no meu coração. Ó, ele falando, já mandou. Vou mandar de, vou mandar de, agora eu vou mandar outro de baú, vou mandar uns 30. Vou colocar na metralhadora, Tico. É. Peraí, Tico. Vai. E é isso, ó. Desvagar os abraços. E ela botou, não, tá bom. Ela falou assim, pode mandar mais abraços que cabe tudo no meu coração. Que bom. Coração, coração de mãe já cabe muito, de vó cabe muito mais ainda, né? Aí, você tá mandando abraço no meu mesmo. Ainda falta mais. Vai. Aí, é só. Último. Se de volta é grande, não adivisa. Então. Pois é. Ela botou assim, fica com Deus. Agora chega que você não vai encher lá tudo de abraço, né? Também fica com Deus. Um grande abraço pra todos vocês, meus amigos. Amém. Fica com Deus também, vó ali. Teve um grande abraço pra senhora. A senhora é a derradeira do vídeo de hoje, né? Leva os apristas que ela mandou, os abraços aqui. Porque tava preparado aqui, foi tudo pra senhora. Era pra distribuir com os outros também, mas vó ali te esparramos lá pra nós, né? Então é isso. Sábado que vem tem mais, né? E eu espero que ninguém esqueça que é a dia de tomar banho. Hoje é a dia de tomar banho. Se você não tomou banho, pode tomar, né? Pode sentir sem medo. Hoje é a dia de tomar banho, né? E se o seu abraço não saiu por aí, pode reclamar também, que nós... Deixa nos comentários aí, que nós sábado que vem manda. Se você nunca pediu um abraço, pode deixar o seu comentário aí, né? Pedindo. Zé, eu sou novo aqui no canal, estou pedindo um abraço de guitarra. Não precisa ter vergonha não, tá? Pode pedir um abraço aí, que nós vai fazer das tripas do coração pra modo de atender você aí, tá bom, Gretchen? Então, um grande abraço pra vocês. Fica com Deus. E até mais. Espera só um pouquinho. Quase. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, dá o like e... Nape, nape, neném. Entende?